Olá meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar como fazer essas unhas lindas e delicadinhas. Então se você quer ver como eu faço, é só continuar assistindo o vídeo. Em primeiro lugar, não reparem na francesinha, ela faz parte da unha postiço. Então é o seguinte, a gente vai passar uma camada do esmalte renda da Risqué e já vamos tirar o excesso com palito para facilitar na limpeza depois. Espere secar e passe uma camada do esmalte rosa antigo da Anna Hickman na ponta da sua unha. Caso a sua unha for curta, você passa até a metade. Pode ser reto mesmo, não precisa ter a curvinha das francesinhas. Tome cuidado de passar em todos os cantinhos e espalhar bem para que fique bem homogênea. Aguarde secar um pouco e pegue tinta acrílica preta, um boleador e faça bolinhas. Deixe elas bem distribuídas pela parte vermelha da sua unha. Espere secar a tinta acrílica preta também e pegue tinta acrílica branca e agora a gente vai desenhar as pétalas da nossa margarida. Eu desenhei uma pétala do lado da outra sem encostá-las. Em forma de círculo até ver que acabou, eu estou fazendo as duas no canto. E na parte de cima eu vou desenhar um espiral. Eu começo com a pontinha e depois subo e trago ele em direção à florzinha. E na parte de baixo eu vou fazer a mesma coisa. Agora pegue tinta acrílica verde. E vamos fazer duas folhinhas na lateral da flor. Não se esqueçam de fazer a pontinha da folha. Agora com a tinta verde ainda molhada, vamos pegar tinta acrílica preta e vamos aplicar só na partezinha de fora da folha. Para criar um sombreado. E eu misturo a tinta preta com a tinta verde. Enquanto a tinta verde seca, vamos fazer o miolo da nossa flor. Eu vou fazer com tinta acrílica amarela. Enquanto a tinta acrílica amarela ainda está molhada, eu vou aplicar um pouquinho de tinta laranja em cima. Mas caso você prefira um miolo um pouquinho mais convencional, você pode aguardar a tinta amarela secar e aplicar o laranja só depois. Agora que a nossa folha verde já está seca, vamos fazer o contorno. Tome bastante cuidado nessa parte para não errar, não borrar. Faça com bastante calma. É isso aí, agora é só esperar a unha secar, aplicar uma camada de extra brilho. Estão prontas as suas unhas. Bom meninas, é assim que as unhas ficaram. Eu fiz duas unhas decoradas e as outras eu deixei com esmalte inteiro vermelho. Eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado da unha de hoje. E se gostaram, não esqueça de clicar lá embaixo em gostei e se inscrever no canal. Um beijo e até semana que vem. Mua! 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 Iba! Eba! Mua! Legenda Adriana Zanotto